Espaghetto, o extrato de tomate da Arisco, apresenta The Mamas and the Papas. Que sabor legal, que sabor legal, que espagueto, arisco, da água da boca, que coisa louca, é sempre mariana, que espagueto. Com o espagueto, o extrato de tomate da Arisco, o seu almoço vira um banquete. Com o espagueto.